Pera lá, pera lá, pera lá. Antes que você passe esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Pois é, nós do Calejados temos preparado pra você um curso de teologia sistemática completamente gratuito, com material em vídeo e também em PDF, que pode ser enviado tanto no seu WhatsApp quanto no seu e-mail. É, são em quatro etapas realizadas o curso. A primeira etapa é um curso dentro da teologia filosófica ou sistemática. A segunda é a teologia ministerial, a terceira é a teologia bíblica e o quarto é a teologia praxe. Como você usa isso? Pois é, se você tem interesse, quero dizer desde já, deixe o seu contato aqui embaixo e se inscreva. Vai ser um prazer imenso ter você aqui com a gente. É o Calejados privando pelo conteúdo e o seu futuro de forma cristã. Deus abençoe, em nome de Jesus.